Vamos ao seu destaque, Felipe, que tá na rabeira aí do Lula também, vamos falar do... É, o meu destaque também tem vídeos do Lula, então você continua aí comendo a sua pipoca. Enquanto a Câmara dos Deputados enterrava lá a segunda denúncia de Rodrigo Janu contra o Michel Temer, o Lula disparava essas bravatas na caravana por Minas Gerais. Ouça, por exemplo, o que ele disse lá em Itinga. O governo precisa parar de fazer corte no orçamento. Agora, como parar de fazer corte no orçamento se Dilma Rousseff, a filhada do Lula, estourou as contas públicas deixando um déficit fiscal de 170 bilhões de reais? E quem é Lula pra falar em cortar dinheiro emprestado pros ricos? Os empresários mais ricos desse país, seja da JBS ou de empreiteiras que participaram do esquema de corrupção da Petrobras, como o Odebrecht, como a OAS, ganharam fortunas em dinheiro público durante os governos do PT, geralmente pagando propinas pra isso, como no caso do triplex do Lula. E entre 2006 e 2014, como eu lembrei aqui outro dia, a receita líquida da JBS do Joesley Batista, por exemplo, cresceu cerca de 2.800%, passando de 4,3 bilhões de reais pra 120,5 bilhões de reais, graças a quê? Ao bom relacionamento com o PT que lhe rendeu acesso a fartos financiamentos do BNDES. Mas o cinismo do Lula não parou por aí. Agora mesmo, nós estamos vendo eles comprarem votos de deputados para manter a permanência do Temer na presidência quando 97% do povo não quer que o Temer continue na presidência. Olha, eu, Felipe, todos nós aqui do programa Os Pingos nos Is, podemos denunciar o Michel Temer por ter gasto 32,1 bilhões de reais em compra de votos pra enterrar a segunda denúncia. Mas quem é o Lula pra fazer isso? Ele que montou um quartel-general num hotel de luxo em Brasília na época do processo de impeachment da Dilma, onde recebeu parlamentares pra oferecer o diabo em troca de votos pra salvar a petista, sua filhada. E ainda teve, como eu lembrei aqui outro dia também, uma reunião secreta com Joesley Batista e Eduardo Cunha pra tentar dissuadir o então presidente da Câmara, o Cunha, de levar adiante o processo. Agora ouça uma das bravatas do Lula lá em Araçuaí. Quando a gente criou o Borda Família, dizia Ah, esse Lula tá dando dinheiro pra pobre, porque esses pobres não vão querer mais trabalhar. Eles tão virando vagabundo. Eles nunca viram uma criança ir dormir sem tomar um copo de leite à noite. Então vamos lembrar aqui o que o próprio Lula dizia, inclusive sobre o leite, quando ele estava na oposição no ano 2000. Salta aí. Lamentavelmente você tem uma parte da sociedade que pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. É por isso que se distribui tanta cesta básica. É por isso que se distribui tanta díquita de leite. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. Pois é, peça de troca em época de eleição. Aí quando chegou à presidência, o Lula usou e abusou dessa peça de troca enquanto comandava o projeto criminoso de poder do PT. Toda caravana do Lula, além de um fiasco, é um tributo à hipocrisia. Tchau, tchau.